Boa tarde! Boa tarde, meus amores. Apareci com a cara mais limpa, mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, eu tenho justificativa. Eu posso provar. Gente, tomei a vacina, né, desse ira a Deus que eu não tinha tomado. Fui inventar de tomar. Pra quê? Na quinta-feira, me arriei. Tive reação da vacina. Tava muito, muito mal. E na quarta, eu tava com muita cólica, né? Ainda apareci pra vocês. E aí, depois dessa cólica, a blogueira de vocês ficou mal mesmo. E ontem eu tava sem conteúdo. Eu digo, eu vou postar o quê pra eles? Hoje também tô sem conteúdo, mas tô aparecendo. E caso ninguém te lembre, hoje, eu tô aqui pra te lembrar. Quem te deve, hoje, tá bebendo Heineken com o seu dinheiro. Quem veio bater labiar na minha humilde residência? Um bairro nobre. Você estranhou? Não. Que é um bairro nobre. Se chique, se chique, se chique. Se chique, se chique. Se chique, se chique. Ei. E cadê o sol, gente? Cadê o sol, gente? Cadê o solinho? Aff, Maria. Não, mas que é bem humilde aqui, entendeu? Você tá vendo? Não, humilde, galera. A gente tá numa localização maravilhosa. Agora eu dei tanto errado assim. O rei tá se encontrando com o rei. É um pouco difícil, é humilde, porém um pouco difícil de se encontrar, entendeu? E aí o nosso cestão vai ser aonde? 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 Vai ser aonde hoje? E aí, ontem a gente foi fazer o quê? A gente foi comer. Não foi, Felipe? A gente foi comer. Depois de comer, a gente foi pra onde? Ontem teve show, sabe de quem aqui era, Caju? De Leleto, meu cantor, rapaz. De Cartelove. E a gente foi parar lá, nesse show. Gente, foi massa demais, viu? Olha, eita, resenha. Ela tomou todas as outras. Ele foi, Felipe. E aí, tchau? E aí, tchau? A Vistada, galera! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer, o coro vai comer. A Jare, nega! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepender. Eu vou me enganar, burla, e ver que eu não fui negro. Vou me enganar, não vou me enganar, não vou me enganar, não vou me enganar. A gente é o amor de Deus, eu me enganar, não vou me enganar, não vou me enganar. Eita Gente, agora ontem A gente saiu A gente foi com medo Foi Felipe, meu primo, tá aqui A gente foi sair A gente foi de um bar, a gente foi com medo E daí veio uma visita Ilustre aqui pra casa Quem é que veio aqui pra casa? Vou botar aí quieto pra vocês tentarem acertar A nossa humilde garagem fica por aqui Pode ir Mais um pouquinho Próximo agora é essa moto Minha gente, tô encontrando uma Mercedes Aí já tá assim Ela tá me opinando, galera Peraí Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Tchau, tchau! Tchau, tchau!